olá gente boa do meu agrado do canal museu do agricultor gente boa chegou aquela época do ano que eu gosto mais é a época da cumilança das comidas de milho é mãe mãe tu disseste que tem um espiga aí que tu tava se admirando dela o que é que ela tem o que é que qual é a especialidade dessa espiga olha que milho bom milho branco essa espiga eu já tenho lutado muito com o milho mas ainda não tinha visto assim oxente mãe isso é uns espiga e se a mesa essa boneca e aí colou e subiu e carregou oxente é um espiga com irmã se a mesa colado é mas aí direito mas aí direito o povo tu nunca tem visto não isso não já tem visto diferente né aquelas coisinhas que coisa interessante deu até até demais até o chique bonito e olha 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 essa outra espigona aqui mãe ó que coisa linda ó essa daqui olha o tamanho do caroço todo grande ó minha gente eu vou sofrer para cuidar dessa pomonha ralar eu quero comer eu quero comer pomonha da boa outra coisa e aí e aí e aí eu plantei o milho vermelho do milho de sessenta dias no meio desse ó o que aconteceu ó mãe eles raciaram eles raciaram os dois olha olha tá vendo mostra um branco agora para o pessoal entender ó a mistura ó eles misturaram eles se misturaram isso olha minha gente que coisa interessante ele um espiga de milho branco com espiga de milho vermelho fizeram cruzamento saiu um esse daqui ó olha que coisa linda eu vou quando for quebrar esse milho eu vou escolher uma parte desse que é para eu plantar será que dá certo mãe dá certo tem certeza cuidado para não fazer besteira não eu vou plantar porque o branco está muito mais bonito ó muito maiorzão eu vou plantar uma carreira do branco e uma carreira do vermelho e uma carreira do misturado aí eles cruzam ah entendi a abelha como é que ele ah sim que é a abelha que poliniza né poliniza é mesmo é verdade a abelha quem é responsável por isso aí minha gente é que carrega a semente e o pólen é como a gente cria né é mesmo é verdade é verdade e a pomãe está prometida assim para que hora mais ou menos né bom vou recomeçar a relar agora esse milho é um caroço muito graúdo tu acha que vai dar uma pomãe boa ixi já botei numa panela grande agora minha gente eu não gostei da panela você vai mostrar ali para vocês bora mãe vamos mostrar a panela vamos mostrar a panela que tu vai fazer a pomãe que eu disse que a mãe precisa mãe isso tudinho esse exagero de panela mas ela disse que precisa deixa eu mostrar aqui esse caldeirão não ia caber sim esse caldeirão dá uns 10 litros ou mais aí olha a panela que ela resolveu botar no fogo será que a mulher tá com isso menina isso é a panela de fazer o queijo de manteiga vocês se lembram que tem vídeo aí e tudo mãe fazendo o queijo de manteiga nessa panela ai fazendo fogo de lenha ô mãe ai mostra a barra e a tampa tu tá fazendo o que agora qual é o processo a palha ai porque já tem vídeo aí mãe fazendo pomonha a palha eu cozinho ela fica bem boa do fogo de lenha e é bom que tira qualquer bactéria qualquer coisa que tenha né o fogo faz a limpeza olha minha gente tá vendo ela fez o fogo de lenha vai fazer a pomonhada no fogo de lenha mãe sabe o que eu tava pensando nunca mais nós tínhamos feito um vídeo cozinhando né fazendo nada né carvão tá muito caro e a gente tem madeira aqui lendo de graça e o gás e o que falar do gás se tu tá dizendo que o carvão tá caro imagina o gás olha isso aqui minha gente a gente não derruba madeira não o carvão nós temos aqui fazendo só pro consumo isso aqui é madeirinha daqui mesmo coisa que ia se perder ia apodrecer no terreiro no terreiro é exatamente tá aqui tá vendo aí mãe vai fazer uma pomonhada no fogo de lenha aí fica aquela fumacinha gostosa dá aquele sabor diferente o passado que eu fui criada assim fazendo cozinhando fogo de lenha também era uma estrepa nem era um fogão chique assim esse é muito chique né era a estrepa com pedra não era ou tu já tinha na tua casa desse minha mãe fazia nesse estilo aqui sim madeira barreava com muito barro aí fazia um fogão desse estilo ah entendi já era mais moderna já era mais moderna madeira né esse forro aqui não era uma laje como tu fez aqui não é eu sei fazia de madeira e barreava né é o que o Matuto fazia mesmo era assim ah então já era mais chique então quando um tio cavava uma valocinha e rampava e fazia cozinhava mesmo de panela de tirador mãe qualquer dia desse vamos fazer um fogão assim de lenha no chão pro povo ver vamos fazer no dia que nós vamos matar um pouco nós vamos fazer assim pra o povo ver ô mãe e aí eu não vou filmar assim a etapa da pomonha não mas Josinha chegou Josinha 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 Danturrei 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 lucrou xixi quem sabe aí o que é xixi ela lucrou muito xixi e muita melancia aí ela não tem milho aí nós temos milho e feijão aí Josinha vai com a carrada de milho tá ali fora o milho já me deu o xixi ela pagou adiantada a parte dela aí Josinha vai levar o xixi ou vai levar o milho pra ela fazer a pomonha dela e vai voltar com a carrada de melancia talvez até um xixizinho a mais né que aqui eu sim eu vivo ainda que nem no passado fazendo troca um lucro uma coisa divido com outra e por aí vai nós vamos saindo fora então meus vizinhos aqui Hernani e Edna lucraram muita muita melancia e muito xixi aí não lucraram milho nem feijão aí eu disse pois o milho nós troca né dá uma trocada na verdade eu já trouxe uma parte já da minha troca certo ó Josinha já vai lá levar o milho aqui pertinho vai levar o milho e vai trazer uma carrada de melancia e sair da rama escapando né Josinha tu acha que vai dar certo né eita minha gente deixa eu mostrar aqui a vocês um negócio que eu ganhei essa semana que eu acho que vocês vão ficar gostando também pelo menos eu fiquei muito feliz sim é mesmo deixa eu mostrar aqui mãe quer mostrar uma melancia do roçado dela que mãe tem melancia também né mas a vizinha disse que tinha bastante que a gente fosse lá pegar aí ó olha olha minha gente eita mãe isso é aquela grandona eita mãe eu cheguei as faragens com ela eita menino que melancia mãe foi esperta dessa vez mãe disse vou logo comer antes do guarai da raposa sim mas deixa eu mostrar essa semana eu ganhei esse presente aqui ó esse conjunto de cadeiras de vara feito de vara ó pra vocês terem ideia de vara de marmeleiro ó vê como é bonito ó tá vendo ó são duas cadeiras pequenas um pequeno legal que dá pro cabo sentar bem um sofá né na verdade é um sofá um jogo de sofá e mais o centro ó mãe já botou até o feijão pra debulhar o que é que vocês acharam aí gostaram? e tem um menino aqui em Monteiro que faz esses bichinhos eu não sei se ele ainda tá fazendo quem fez esse foi ele Coquim Marcineiro ele é quem faz e eu tenho maior vontade de comprar um bichinho desse ou de ganhar terminei ganhando já acharam acharam bom muito mais achou eu o Alice pertenceu a meu tio Antônio Felipe já esteve aí nesse vídeo infelizmente ele faleceu Antônio Carlos Felipe meu grande tio fica em paz meu tio onde o senhor estiver ele gostava de tudo de artesanato eu puxei a ele nesse ponto aí meu tio gostava muito de coisa de artesanato não era mãe? era ele fazia olha o que ele fez ali ele fazia coisa de artesanato ele fez esses bichinhos de botar copo de cana ele tinha umas estuças de gostar de coisa assim fazia copinho era mãe de vidro fazia muita coisinha pneu pneu acho que eu já mostrei o pessoal o jarrinho que ele fez é isso aí quem quer vir fazer ativo comigo pra amarrar a pomônia? o povo não vem não mas o povo só gosta só de ver eu tô fazendo as coisas mas eu quero que eles venham pra trabalhar comigo aqui eu tô pedindo pra esse povo dar like a isso não nem ajuda as peixes nem ajuda esse canal tem que crescer mais muito mais o pessoal tem que se inscrever tô pedindo que se inscreva dê like compartilhe olha eu vou agradecer muito então vem eu sabia não é nada nem eu me lembro de pedir like nem compartilhar nos vídeos ela se lembra fazendo os ati e ati é que chama pra amarrar a pomônia né mãe Diego tem um negócio de chamar eu de pomônia mal amarrada Diego aquele safado me chamou um dia de pomônia mal amarrada mas a tua não a tua 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 amarrada direitinho né pomônia mal amarrada é quando a palha do milho é pequena aí tudo que você faz ela terminando de ser mal amarrada que fica derramando fica vazando mas você não é uma pomônia mas ele me chama você é uma princesa eu vou repreender isso a Diego diga diga com ele ele chamou a pomônia mal amarrada não pode falar isso com minha filha minha filha é a coisa mais bela que eu tenho muito bem muito bem mãe minhas três filhas eram quatro mas Jesus levou um é não graças a Deus beleza não me falta é porque Diego é um despeitado beleza natural minha beleza é selvagem na verdade é uma beleza diferente uma beleza selvagem tá gastando com isso é pois Diego Diego é um ser vergonha fica me como é aquele negócio que fala fazendo bule bule com eu visto mãe nesse canal tá fazendo bule bule tá fazendo bule com eu querendo me desmoralizar a minha pessoa dizer que eu sou feia mas tem jeito aí no canal que eu já disse que eu sou uma príncipa tem você é princesa eu sou uma príncipa é isso mesmo tá vendo Diego cabra sarrada nem Diego com minha pomônia sei lá meu senhor cabra é muito errada eu não vou brigar com você não digo não mãe mas se ele chamar de pomônia mal amarrada eu vou contar tudo para a senhora viu deu uma pizza de cipoca né a senhora dava na gente já tem cipoca cheiro no oco do zói e na tábua dos queixos vou botar para vocês e vão vir me ajudar gente que eu já estou cansada não chame não chame não mãe que depois essas peças chegam só para comer as pomônia valeu cheiro 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 vamos encerrar esse vídeo ligeiro 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 eita como foi a subiuzinha que tu desce a gente não se dá a ver com a chapa e aí dá a subir valeu cheiro de luz tá bonito para chover ô mãe hoje eu vi dois testes na estrada passados na maior carreira quase um me derruba na moto quer dizer que é chuva né quando eles estão com a gota saindo assim dos buracos dessa hora é porque vai chover né mãe porque o jose já me disse isso e eu reparei e tá bonito para chover mesmo preste atenção vocês aí chover é bom se Deus quiser cheiro no oco do zói é mesmo graças a Deus aqui tá numa fartura boa valeu gente boa olha aí gente boa jose acabou de chegar lá da troca do meio pelas melancia e aí jose vem melancia mesmo rapaz deixa eu olhar aqui deixa eu ver menino olha o canto quatro melanciota boa rapaz as bichas tão boas tá vendo como é que se faz um negócio um tempo de carestia de inflação de governo serve é igual tem que voltar o passado fazer troca trocar as coisas eu tenho milho tu tem melancia vamos trocar milho por melancia tem rapadura tu tem feijão vamos fazer a troca que nem era antigamente aí a coisa vai e todo mundo se dá bem pensa em uma melancia ó tá boa que nós vamos comer já e eu já tenho ganhado xixi viu já tenho ganhado xixi também é isso aí enquanto isso já tem garantido já já tem garantido hoje melancia fora uma banda de melancia que tem ali na frise pomonha e xixi pra sobremesa de amanhã xixi com açúcar o cabo do mato do sertão ele sabe o que é isso que eu tô falando aí talvez a pessoa da capital não entenda mas quem é do mato se lembra de pegar um xixi amarelinho assim e botar uma suquinha e comer o bicho é mesmo que doce de leite valeu gente boa gente boa do meu agrado faz silêncio faz silêncio que eu tô aqui vou mostrar um negócio a vocês 6 horas da noite ela começou essas pomonhas eram umas 2 horas eu acho mais ou menos olha ela ali deixa eu chegar perto mas é instruciosa 6 horas da noite hoje nós só vamos dormir aqui meia noite quando comer essas pomonhas ô mãe oxê mulher é essa hora fazendo pomonha é a hora que terminei né e tu não tem cansa não é tô cansada mas não vou fugir isso é uma luta dojenta ó gente olha o esquema dela panelada de palha aí aqui os atis como ela diz os atis tudo isso ela ferveu ela ferveu essa palha todinha vocês viram botando na panelona ali ó aí agora tem fogo nela fogo na panela eu tava dizendo não mãe essa panela é muito grossa panela é grossa olha o panela tá quente volte olha meu padrinho olha já botou quatro pomonhas aqui olha o esquema dela como é amarra bem amarradinha eita amarra bem e a pomonha não dá nada mãe a pomonha dessa dá um meio quilo não dá um quilo a pomonha é grande as pá é boa né mãe as pá é grande também né olha ela fazendo eu até já mostrei isso aqui no canal mas eu nunca me canso de mostrar esse talento de minha mãe ó pensa em uma velha que sabe fazer pomonha aí sabe aí faz porque sabe aí é assim gente vocês aprendam ensina outra vez tu já ensinasse uma vez mas esse povo é teimoso olha faz a casinha ali comer a roupinha né um saquinho faz um saquinho um saquinho não precisa costurar só é a massa da pomonha ô mãe tu botou o que aí nessa massa dessa pomonha aí foi tu eu botei nada leite tu relaxa o milho foi bota o sal eu relei no ralo tinha um duro aí eu pedi pra Josi cortar e cortou ralou relou na máquina o coelho isso é pomonha coada pomonha de rico disse que gosta né o negócio de rico aqui o negócio é pobre pobre é quem come com gosto mesmo as coisas não vem com história de rico aqui não aqui é só pomonha pra rico é porra de rico mas o rico é aquele pobre que tem condição esse rico esse rico se lasca que eu vou comer minhas pomonhas olha ô mãe aí me diz uma coisa aí tu botar eu não preciso de ninguém pra amarrar é isso que eu fico besta como é que tu consegue fazer isso sozinho olha tá ainda tem uns dedinhos pega na pontinha rocha ainda tem uns dois dedos não tem mãe natural aí tem mais tem mais tu ainda rogou uma rapadura o pai pedra eita aí morde rapadura e tudo ela a primeira ela bota dois apis chama né é a primeira ela amarrar agitando com a boca olha a pomonha puxa a pá essa pá aqui olha eu dou o primeiro arroz aí ela vem pra aqui eita a pomonha a mônica cuidado cuidado tá na um baque é ó porque a panela é muito funda ela ela não tem altura a bichinha não tem altura minha gente eita tá embaçando aqui meu celular na outra encarnação eu quero vir uma grandona pra fazer as pomonhas nessa panela que eu vou isso quando ela não acaba tu ainda tem tu ainda tem um sonho de morrer encarnar ainda voltar ainda achar essa panela aqui eita não sonho quase nada né mãe peraí vamos contar o povo tu usasse o que aqui o que foi que tu botasse aqui diz aí que muita gente fica reclamando dos vídeos que eu não digo como é feita as coisas vai diz relaxa o mim ralei no ralo alou no ralo moeu na máquina também misturou tudo aí botou açúcar né sal aqui tem nata de leite nata de coalhada né nata que a gente até pegou lá na fábrica o povo pode entender que nata é aquela manteiga não bota manteiga bota nata porque aqui forfa a manteiga e dá o gosto por exemplo aqui em Monteiro tem duas formas da gente arrumar essa nata ou ela como o leite aqui é tirado aqui mesmo ou ela colhe do leite que o leite do sítio mesmo legítimo ele tem nata esses leites de rua que é naquelas caixinhas não faz nada mas o leite do matuto mesmo que ele tira da vaca preta ele tem nata aí o cava vai tirando aquela nata todo dia tira um bocado até juntar mas aqui a gente compra na fábrica também né quando eu tenho dúvida que ela pode estourar eu passo outra dessa e faço isso faz um reforço aí a gente aqui também tem as fábricas de leite que a gente entrega o leite lá nas fábricas e a gente compra nata sai mais barato mais simples até em vez de estar juntando todo dia aí eu compro nata pra venha fazer pulmonha olha puxa no dentão faz o amarradeiro eu não gosto de duas pessoas que só atrapalham né não é muita gente pode achar que eu sou uma filha ingrata daquela que não ajuda a bichinha em nada mas a verdade é assim eu não sei fazer essas coisas direito aí eu vou mais atrapalhar ela aí eu fico de auxiliar ela pega uma panela bota fogo no fogão corre faz isso faz aquilo eu sou a moleca de recado dela ela achei engraçado ela me traga um copo de iogurte pega pano ela trabalhando e comendo e lutando e eu de auxiliar estourou pronto acontece estourou pronto foi bom que vocês exigem que na terra as melhores pomoeiras acontecem acidentes né mãe por isso que ela já bota nessa bandejinha porque se estourar já não se perde já aproveita ó você tá de volta é exatamente ela já previne essa situação aí que pode estourar realmente aí ó pega outra por isso que ela bota bastante palha e a panelada de pomão ela disse que ia render muito essa pomão e ia fazer nessa panela grande e agora que eu tô vendo depressar mesmo eu digo não mãe isso é exagero não tem que ser nessa panelona e aí gente tão gostando pronto cheiro no oco do zói e na tábua dos queixos eita é mesmo grande as palhas viu minha gente só precisa de dúvida as espigas era muito grande é verdade é mesmo é dá pra acabar até gente magra dá pra fazer uma blusa não dá mãe dá uma saia tem uma saia povo magra de hoje dá pra fazer até uma saia pra ver tu acha que o café bota aí fácil minha flor quer café olha é isso ela pede cafezinha eu vou faço café com queijo de manteiga é vocês passam uma pessoinha ali né passam uma pessoinha ali ó olha comendo doce mãe fez um doce de banana ontem ela pegou um docinho é isso aí agora cada uma pormonha que beijo é são tão grandes é verdade bom ó mãe que hora mais ou menos nós comemos essas pormonhas eu vou estar dizendo já vai dar essas horas da noite que hora nós comemos essas pormonhas diz aí seis, sete, oito nove horas ela tá pronta três horas de fogo leva isso tudo aí mãe leva porque ela é uma pormonha de muita massa e grande né sim ó mãe então tem que ser na lenha mesmo tem que ser na lenha valeu ó mãe manda cheiro pro povo gastar muito caro e a gente tem muita coisa aqui que pode se livrar dessas despesas economia é mas nem todo mundo tem essas oportunidades mas tem né quem não tem tem que agir tem que ir no gás mesmo né se quiser comer pormonha ó mãe manda cheiro pro povo e aí tu vai dizer o que vai encerrar esse vídeo eu vou encerrar amarrando essa pormonha sim e botando na panela pra você ver o tamanho da pormonha certo pra deixar a pormonha você pode pesar dá quase um quilo com mentiras e tudo mas é meio quilo é garantido meio quilo é garantido inscreva gente no canal sim veio lá e foi partir sim mãe tava perguntando se era que tava ganhando a eleição do roçado e foi ela que ganhou viu gente boa isso mãe foi tu que ganhasse foi foi tu que ganhasse a eleição porque muita gente diz que teu roçado tem mais diversidade tem mais coisas né o moreno ganhou muito voto com aquele subornozinho que ele fez sabe ele ganhou uns votos mas tu passasse lá frente porque tua 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 roçado tava mais diversificada mas o roçado do jãozinho também é bom tem feijão tem vinho olha a chaleira no gel não é porque a gente já batizou o roçado da cascavel é o roçado da cascavel tem cascavel é verdade tem muita cascavel aqui nesse aqui é assim é no mato é mato valeu gente só não fez muita água mas agradece mãe vem ser ao vivo e se cheiro cheiro no oco do sol e na tabla dos queixos